A operação de retirada de veículos estacionados em locais proibidos realizada pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, a S-Trans, teve início semana passada e já removeu das ruas 36 automóveis que estavam contrariando as normas do Código de Trânsito Brasileiro. Bruno é Supervisor-Geral de Operações de Trânsito da S-Trans. Segundo ele, a melhoria da acessibilidade para veículos e pedestres é um dos principais objetivos da operação, que impõe custos aos donos de carros recolhidos que são enviados ao depósito do Detran. Quem tiver o carro autuado, ele vai ser pago a infração, a infração custa R$ 85,00 pelo estacionamento local proibido e 4 pontos na carteira. E também a medida administrativa, que é a remoção do veículo. Com relação ao reboque, é uma variação de acordo com o porte do veículo, que chega de R$ 45,00 a R$ 245,00 a taxa de remoção. Com mais eventuais diárias que possam ocorrer lá no depósito. Esse homem é funcionário da S-Trans há 28 anos. Estacionou em local proibido no centro de Terezina e teve o carro removido. Vim resolver o problema aqui da S-Trans, aqui no Banco do Brasil. Lá de pagamento lá que mudaram aí. E agora? Agora peguei, peguei lá, né? É a primeira vez que você tem seu carro rebocado? Primeira vez. Fazer o quê? E nas ruas, a população que tem acompanhado a operação do S-Trans, aprova a iniciativa. Eu acho que eles estão corretos, porque na verdade todo mundo sabe que aqui não pode estacionar. E o pessoal estaciona e esquece o carro. Tá certo, tem que haver, pela nossa parte, uma conscientização. Fica melhor pra gente transitar, né? Esse veículo aqui fica um pouco atrapalhado com as ruas de Terezina, né? Tchau. 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 Tchau.